Muito bem, o Palmeiras já está em campo e você, telespectador da PSN, vai conhecer agora a formação de Palmeiras e Cruzeiro para este jogo da Copa Libertadores. Está aí o Palmeiras, de Marcos, o goleiro número 1, Arce, lateral direito número 16, Alexandre 14, Leonardo 3, Felipe Meiadúzia. O meio de campo de Magrão, 21, Galeano 8, Lopes 11, Alex número 10, na frente Juminho 17, Fábio Júnior 19, esse é o time do técnico Celso Rotti. Vamos agora para o time do Cruzeiro. Cruzeiro vem aí de André número 1, Neném 25, Luizão 4, Cris número 3, Sorim número Meiadúzia. O meio de campo de Kleber Monteiro, número 20, Marcos Vinícius número 5, Ricardinho 8, Jackson número 10, Oséias 9, Giovanni 11, esse é o time do técnico Luiz Felipe Escolari. É a vida lá de Brasília, é bravo, está aí o árbitro Luciano Almeida.